Os primeiros resultados da Força-Tarefa foram apresentados nesta sexta, há quase um mês do fim das buscas por Lázaro Barbosa de Souza. As Forças de Segurança do DF de Goiás se reuniram para falar das ações que ainda tentam identificar envolvidos nos crimes cometidos por Lázaro e também uma possível organização criminosa que teria tentado atrapalhar o trabalho das polícias. Inquéritos já foram concluídos e só hoje mais cinco pessoas foram presas. Também foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nesta manhã em cidades do entorno como Cocalzinho e Girassol. A Operação Anhanguera é um trabalho que une as Forças de Segurança das duas unidades da federação e que deve servir como base para a conclusão de investigações e combater a criminalidade nas ruas da região. Foi feito todo um trabalho prévio de inteligência e intercâmbio de informações para que a gente pudesse sim buscar e até localizar foragidos da justiça cumprir mandados de prisão e também intensificar o policiamento trazendo mais segurança para toda a nossa população. A solenidade serviu para um grande realinhamento político e institucional das Forças de Segurança envolvidas no caso Lázaro e dão início a uma estratégia que segundo as secretarias envolvidas já estaria sendo desenhada para o controle da criminalidade. Assim como aconteceu durante as buscas por Lázaro, polícias civil e militar estarão lado a lado com polícias federal, rodoviária federal, corpo de bombeiros e institutos de criminalística. Para o lançamento da operação, policiais e moradores das cidades por onde Lázaro passou estiveram presentes no 17º Batalhão em Águas Lindas de Goiás. Alguns receberam homenagens pelo suporte e pelo apoio dado aos policiais. A solenidade acontece também há sete dias da decisão tomada pela justiça de Cocalzinho de dar liberdade a Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos. O fazendeiro que tinha sido preso sob a alegação de favorecimento pessoal durante a fuga de Lázaro Barbosa. Não interfere em nada o nosso trabalho, vamos continuar trabalhando no mesmo ímpeto. O Ministério Público de Goiás deve pedir também a extinção de dois inquéritos ligados a Lázaro. Seriam casos de homicídio e latrocínio e que por conta da morte do criminoso devem ser arquivados. Lázaro Barbosa de Souza foi morto durante uma troca de tiros no dia 28 de junho em Águas Lindas de Goiás, depois de 20 dias de buscas. Cerca de 270 policiais participaram da força-tarefa que tentava prender o criminoso acusado de diversos delitos. Entre eles, a morte da família Vidal em Ceilândia. A Operação Ayanguera continua e um novo balanço dos trabalhos deve ser apresentado na próxima terça-feira no Distrito Federal. É a população local que tanto do DF quanto de Goiás convivem diariamente. Ou nós estamos de um lado, moramos de um lado, trabalhamos no outro e vice-versa. Na final de semana nós vamos ficar trabalhando, segunda-feira também, na terça-feira dá o resultado completo. Agora, com certeza, já hoje a operação já é um sucesso.